Em Saransk, capital da Mordóvia, uma das repúblicas mais pobres da antiga União Soviética, eles a chamam de Tuda, um milagre. Natasha Demkina, de 17 anos, parece possuir a incrível habilidade de enxergar o interior do corpo humano. Ela tem ajudado pessoas que não conseguem tratamento e muitos acreditam que os diagnósticos que ela fez salvaram suas vidas. Ela despertou a curiosidade do mundo inteiro e todos se perguntam a mesma coisa, o dom dela é verdadeiro? O que Natasha mais quer é que acreditem nela, por isso concordou em se submeter a exames realizados pelos cientistas mais respeitados e céticos do mundo. Se a Natasha realmente pode fazer o que diz, então precisaremos mudar toda a nossa compreensão científica do mundo. As pessoas vêm de toda a Rússia para encontrar com ela, mas se ela passar nos testes, o reconhecimento mundial vai mudar sua vida. Já se falhar, sua reputação estará arruinada, assim como as esperanças e sonhos de seus devotados e os pacientes. Mais que um olhar Natasha vive com a mãe solteira Tatiana e a irmã caçula Tânia num típico bairro soviético no subúrbio da cidade. Mas desde os 10 anos de idade, quando Natasha revelou que conseguia ver as pessoas por dentro, ficou claro que sua vida não seria nada comum. A maneira como eu enxergo é bem simples. Eu tenho dois jeitos de ver. O primeiro é normal, como todo mundo vê. O segundo jeito eu chamo de visão médica. Quando eu aciono ela, eu vejo os órgãos e tudo mais. É como abrir um livro de anatomia e ver as estruturas de dentro. Se eu quero examinar um órgão mais de perto, como o coração, o pulmão, o rim ou o fígado, eu me concentro mais nesse órgão. Dá para ver os sistemas funcionando, como a circulação sanguínea e a respiração. Eu gosto de ficar vendo. Tem uma variedade incrível de cores, muito vivas. Nunca na vida eu tinha visto uma combinação de cores assim. Só dá para comparar com o pôr do sol. Natasha diz que consegue ver através das roupas e dentro do corpo de seus pacientes, mas não dentro de objetos, nem dentro de si mesma. Os cientistas chamam isso de paranormalidade. Aquilo que é inexplicável pela ciência convencional. Mas a Rússia tem um longo histórico de curandeiros paranormais e de pacientes que acreditam em seus poderes. Ainda assim, algumas pessoas, como o jornalista Igor Monichev, acreditam que esses curandeiros são charlatóis. As pessoas já haviam me dito, se voltar de mãos vazias, não se espante. Então, fui até o apartamento onde ela mora, em Saransky, para vê-la atendendo os pacientes. Fique em pé. Fique em pé. Primeiro, notei que ela não usava nenhum recurso teatral. Parecia fazer tudo com simplicidade e facilidade, mas não foi o bastante para me convencer. Ele tem escoliose nessa parte da coluna. Então, eu pedi a ela, Natasha, tenho que fazer um teste com você. Sofriu uma fratura num dos braços há muito tempo. Você pode me dizer onde foi? Achei que minha reportagem terminava ali, porque ela não tinha como acertar. Em vez disso, um minuto depois, sem hesitar, ela fez um gesto segurando o próprio pulso esquerdo. Eu fiquei espantado, falei. Você acertou. A reação da maioria das pessoas, das pessoas cultas, é de descrença. Mas os doentes que a procuram têm uma confiança ilimitada nela e em sua capacidade de enxergar o problema deles. Uma paciente, a senhora Fiel, ficou seriamente doente e os médicos não conseguiam descobrir o problema dela. Então, ela veio ver Natasha. Ela me examinou e disse que eu tinha células cancerosas na parte superior do pulmão esquerdo e que precisava de uma cirurgia urgente. Depois da cirurgia, voltei para ver a Natasha e ela disse que estava tudo bem e que a operação tinha sido um sucesso. Eu vejo as costas melhorando, mas você vai engordar um pouco. Os órgãos também estão se recuperando. Muito obrigada. Melhora, viu? E volta também. Claro que eu volto. O que eu faria sem você? Deus a abençoe. Passiva. Os médicos realmente encontraram o câncer na parte superior do pulmão esquerdo e Fiel acredita que Natasha salvou sua vida. O sucesso dos diagnósticos se espalhou e Natasha agora atende 20 pacientes por noite, 5 dias por semana. Este ano, ela começou a pedir doações para realizar seu sonho, cursar uma faculdade de medicina em Moscou e ajudar sua família a deixar a pobreza de sua cidade natal, onde o salário médio equivale a mais ou menos 20 dólares por semana. O sistema de saúde em Saransky também sofre com a pobreza e seus médicos são desacreditados. Muitos doentes procuram Natasha depois que os hospitais da cidade falharam ao ajudá-los. Eles a enxergam como uma última esperança de cura. Um paciente chamado Edic passou um ano internado no Hospital para Tuberculosos de Saransky e, sem obter melhora, resolveu procurar Natasha. Ela olhou para mim por uns minutos e disse que não era um caso de tuberculose. Ela disse, não sei o nome disso, mas posso desenhar e explicar o que é. Com o desenho de Natasha em mãos, Edic foi para Moscou. Eles me indicaram uma médica, acho que o nome dela era Novecova. Ela olhou no microscópio e disse, é, não é tuberculose, é sarcoidose. Então eu contei para ela sobre a Natasha. Quando ela viu o desenho, ela falou, foi isso que eu vi, diga a ela que o nome disso é sarcoidose. O desenho de Natasha indicava as características de um granuloma tuberculóide, uma lesão no pulmão formada por um agrupamento de células imunes. Natasha ganhou a credibilidade de alguns médicos, mas terá que viajar para os Estados Unidos para enfrentar céticos que exigirão provas incontestáveis. Será que esse dom vai passar pela avaliação científica? Ou será que vai ficar comprovado que seu sucesso é apenas uma combinação de desespero, ignorância e esperança? Embora a visão de raio-x de Natasha tenha total credibilidade em sua cidade natal, ela e sua mãe viajarão pela primeira vez aos Estados Unidos, onde seu dom será investigado. Natasha quer o reconhecimento dos cientistas internacionais, mas a crítica científica possui um nível de ceticismo para o qual ela pode não estar preparada emocionalmente. Os cientistas que estão reunidos em Manhattan para testá-la são membros do Comitê de Investigações Científicas de Alegações de Paranormalidade. Eles já desacreditaram muitas celebridades paranormais, como o Uri Geller. Numa área onde muitos especialistas não têm credibilidade, estes são os acadêmicos mais respeitados, e Natasha concordou em se submeter a esses testes. Eu acho que a Natasha, como todo mundo, quer credibilidade e respeito. E se ela passar nos testes, se tiver sucesso, terá o respeito que deseja. É um risco, porque se não conseguir, será péssimo. Se o dom dela for autêntico, se a Natasha realmente pode fazer o que diz, então precisaremos mudar toda a nossa compreensão científica do mundo. Se as pessoas têm mesmo esses poderes incríveis, então a ciência está muito errada. É muito importante. Mas se ela não faz o que alega fazer, das duas uma, ou ela está se enganando ou está enganando outras pessoas. Então existe um aspecto psicológico interessante sobre quem está enganando quem que deve ser analisado. Ela se preocupa muito com isso. Se preocupa tanto que até chora. Ela guarda tudo, mas quando está em casa, ela chora porque as pessoas não entendem ela. Eu quero que as pessoas acreditem no meu dom. Para eu não ter que ficar provando o tempo todo para as pessoas, nem para os médicos, que esse dom existe. Eu não quero ser testado o tempo todo. Para falar a verdade, eu estou cansada disso. Certas coisas na vida não são fáceis de entender. Posso dar um exemplo. Aqui em Peigarn, a fonte sagrada ajuda a curar as pessoas. Eu digo isso porque testei ela pessoalmente. Eu não tive medo de entrar na água gelada e toda a dor nas costas que eu sentia sumiu e não voltou mais. Natasha vai a uma cerimônia de Páscoa antes de partir para os Estados Unidos. Sua família se tornou religiosa há sete anos, quando Natasha revelou seu dom. E agora frequenta a igreja regularmente para pedir proteção nesse período de provações. Natasha detesta-se bem. A Natasha odeia ser testada, talvez por ter só 17 anos. Ela está entrando na vida adulta e não entende por que as pessoas adultas não confiam umas nas outras. Ela quer que as pessoas a aceitem e talvez por isso queira que os médicos respeitados confirmem que seu dom é genuíno. São 12 horas de trem até Moscou e mais um voo de 11 horas para que Natasha chegue a Nova York para enfrentar sua aprovação. Música 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 Olha, mãe, é lindo. É disto que eu estava falando. Música Conhecer Nova York era um sonho impossível para Natasha antes de seu dom a tornar famosa. Música Mas agora, longe de casa e sem falar nada de inglês, essa adolescente vai enfrentar o ceticismo. Música Como se sente sobre os testes que fará nos próximos dias? Música Para ser sincera, não estou pensando nisso. Deixei isso de lado, estou muito emocionada. Vamos ver. Música Espero que dê tudo certo. Música Olha que lindo. Música Fantástico. Música Há mais de 30 anos, o comitê testa pessoas que, como Natasha, alegam ter poderes especiais. Eles acreditam que essas alegações falsas são perigosas e encaram seu trabalho como serviço de utilidade pública. Seus oponentes afirmam que seus membros não são objetivos, são parciais e são contra os paranormais. A Natasha deve saber que veio ao encontro de céticos. Ela não escolheu o caminho fácil procurando quem acreditasse nela. Ela procurou cientistas, críticos e disse, tudo bem, vocês criam o teste e eu faço. Vamos ver o que acontece. Os psicólogos Richard Weisman e Ray Hyman prepararam dois testes para a Natasha. O primeiro permitirá que ela trabalhe do seu jeito, usando seus próprios métodos. Os cientistas vão observar o quanto ela acerta. Para mim, a pergunta é o que se passa na cabeça dela e dos pacientes. Será que ela vê mesmo alguma coisa ou só acha que vê? Ela está confusa? Isso é fascinante. Natasha vai atender seis pacientes que contaram sobre seu estado de saúde aos cientistas. Será que ela vai acertar os diagnósticos? O primeiro paciente é um compatriota russo. Para começar, peço desculpas por não saber a terminologia médica. Ela rapidamente se concentra no coração do paciente. Bom, se você olhar o coração como um músculo, há alguns distúrbios. A arritmia, que é um distúrbio do coração e do seu ritmo. Principalmente o ventrículo esquerdo, que está batendo mais devagar que o direito. O paciente sofre de falta de ar e enfraquecimento nos músculos cardíacos. Um eletrocardiograma já detectou a arritmia. Ela apontou um problema existente e descartou os que eram incertos. É inacreditável mesmo. Verdade, inacreditável. O próximo paciente de Natasha sofre de um formigamento constante. Ela fala de problemas circulatórios. Circulação? Circulação sanguínea. Você pode usar massagem no pescoço para ajudar a circulação. Certo. O difícil de testar a Natasha é que ela recebe muitas respostas dos pacientes e diz muitas coisas, o que complica tudo. Quanto mais ela diz, mais chances tem de acertar. Nessa área, perto das costelas, do fígado. A taxa de enzimas está alta. Meu médico disse que pode ser por causa do colesterol alto. Ele falou para diminuir a taxa de enzimas no meu fígado. Ela falou sobre o fígado. Tive problemas com o colesterol. Meu fígado está gorduroso por causa do colesterol. Ela acertou isso. Também saí de um resfriado. E ela falou que meu pulmão direito está meio inflamado, talvez por causa de um resfriado. Fiquei surpresa e feliz com os resultados. Só queria estar um pouco melhor. É impossível detectar como ela faz isso. Ela olha para o paciente e diz, tem algo errado com o seu pulmão. E ela acerta. O paciente sabe disso. Os médicos também. É um diagnóstico perfeito. Mas se ela diz que há algo errado com o pulmão e o paciente nega, ela ainda tem uma saída. Ela pode dizer que muitas vezes vê coisas que os médicos não veem. Uma dor lombar do lado direito. Ou ela diz que a doença ainda vai aparecer e você tem que esperar. Assim é difícil errar. Uma das pacientes sofre de endometriose e teme que a doença tenha voltado. Os médicos não podem confirmar isso sem uma cirurgia. Então, ela pediu a Natasha que a examinasse, mas não lhe disse por quê. Ela disse que está no seu ovário esquerdo. Ela está vendo ou é um cisto ou é uma coisa com líquido dentro. Embora possa ser benigno, um cisto no ovário é um sintoma de endometriose. Uma coisa que me incomodou sobre a Natasha é que ela falou sobre problemas que as pessoas nem sabiam que tinham. Tente cuidar disso o mais rápido possível. É assustador. Você estressa as pessoas, as deixa preocupadas e a própria preocupação pode causar problemas. Ela viu coisas que eu não sabia que tinha. Fiz uma tomografia do fígado e o resultado não coincide com o que ela disse. Estou na dúvida, digamos assim. Mas ela é um amor de menina. Ela é adorável. Incrível, é desconcertante. Eu vim porque tenho enxaquecas quase todo dia e ela descobriu na hora. Ela acertou. Foi incrível. Quanto do que ela disse estava certo? Quanto ela acertou? É, ela disse... Ela não disse a palavra enxaqueca, mas disse que eu tenho um problema vascular e que tenho uma tendência a ter dores de cabeça na parte da frente, na frente da cabeça. Ela também falou da tireoide e meu médico pediu exames de tireoide em dezembro porque achou que tinha um problema. O exame deu negativo. Mas ela disse que há um problema e que o funcionamento está prejudicado. Então, acho que vou consultar meu médico de novo. Então, acho que vou perguntar meu médico sobre isso de novo. Cinco dos seis Nova Iorquinos examinados estão impressionados com o diagnóstico de Natasha. Parece um sucesso, mas os céticos têm outra explicação. É interessante porque, antes do exame, eu pedi aos pacientes que contassem quais eram seus problemas e eles descreveram suas doenças. Durante o diagnóstico, a Natasha só acertou a doença de um deles. Os outros só ficaram lá. A Natasha não falou o que tinha de errado com eles. E mesmo assim, a maioria das pessoas ficou impressionada. Acho que o que está havendo é psicológico e deve haver uma explicação psicológica. Apesar do sucesso de Natasha entre os pacientes, os cientistas não estão convencidos. Ela concordou em se submeter a um teste especialmente criado para eliminar qualquer dúvida. O teste mais difícil da sua vida. Hoje, Natasha vai passar pelo teste que irá provar se ela é mesmo capaz de enxergar através das pessoas. Com relação a Natasha, não sabemos bem o que está acontecendo. Pode ser que ela tenha uma grande imaginação, que ela olhe para alguém e crie imagens dentro da cabeça e se convença de que isso é o que ela vê. Outra possibilidade é dela estar mentindo. Ela pode fingir que está vendo dentro do corpo das pessoas. A terceira possibilidade é que ela realmente é paranormal e realmente pode fazer o que diz. No momento, não sabemos qual alternativa é a certa. Uma das partes mais importantes do teste é descartar a possibilidade de fraudes. Temos que dizer, olha, não estou dizendo que você mente, mas tenho que descartar essa possibilidade. e algumas pessoas acham isso muito ofensivo. Depois de verem Natasha trabalhando, os cientistas suspeitam que ela consegue suas informações não com uma visão de raio-x, mas sim com o que os pacientes dizem e com a maneira como reagem. Então, hoje, ela não vai poder interagir com os pacientes. A maneira como um paciente se move pode revelar o que há de errado com ele. Por isso, ela só poderá vê-los parados. Os cientistas também alegam que, mesmo sem querer, as pessoas revelam seus pensamentos através de sinais inconscientes. Então, hoje, as pessoas vão usar óculos com tampões para não verem quando Natasha olha direto para elas. Os cientistas também suspeitam que Natasha fala muito para aumentar suas chances de acerto. Então, desta vez, ela só poderá diagnosticar uma doença por paciente. O teste foi criado para eliminar muitos problemas que podem nos fazer acreditar que a Natasha tem um dom que talvez ela não tenha. Então, temos sete pessoas, cada uma com uma doença diferente, e sete diagnósticos. Ela só tem que ligar um diagnóstico a cada pessoa. Assim, teremos um resultado matemático de como ela foi. Tudo vai dar certo. Vou ficar feliz. Os cientistas querem o mínimo de pessoas na sala para minimizar a possibilidade de fraude. No último instante, para a angústia de Natasha, eles decidem retirar sua mãe e sua irmã. Natasha tem permissão para continuar com sua intérprete, uma amiga da Rússia. O comitê também tem seu próprio intérprete. Natasha, tudo bem? O médico Andrew Skolnik vai ajudar nas dúvidas médicas. Olá. Oi. Ouvi falar de você. Eu acho que o maior problema ético é como testá-la, como ser justo com ela e com a verdade ao mesmo tempo. Para ser justo com a verdade, é preciso fazer um teste rigoroso que elimine todas as possibilidades exceto a de paranormalidade de que ela é mesmo capaz de fazer o que alega. Mas para isso, precisamos impor muitas restrições e colocá-la sob pressão. Natasha vê as doenças que terá que identificar nos pacientes. Há seis pacientes com problemas e um saudável. Isto aqui é uma amostra. Natasha é avisada que as doenças são claras e evidentes, como uma articulação artificial no quadril. mas ela fica preocupada com algumas doenças, como um apêndice extraído e uma parte do esôfago extirpada. Ela diz que o esôfago varia de tamanho nas pessoas, mas o comitê afirma que a parte removida é considerável. Já com o apêndice removido, Natasha alega que as cicatrizes pós-operatórias podem confundir sua visão. Ela pede para voltar ao seu método normal de exame de corpo inteiro para dizer o que vê em cada paciente. E então? Já fizemos isso. Fizemos ontem. Queremos ser fiéis à verdade e deixá-la à vontade, mas isso é muito difícil. Tivemos que negociar muito com ela. Se fizéssemos concessões, deixaria de ser um teste científico. Para ela conseguir passar no teste, ela tem que acertar cinco ou mais. Se ela errar esses dois, não tem importância. Se acertar cinco, já vamos considerar um sucesso. Ela diz que é muito difícil trabalhar nessas condições. Se ela pudesse fazer do jeito dela, com certeza acertaria mais. se ela fizer do jeito dela, acerta não cinco, como a Sete. Divirta-se. A Natasha está se pondo à prova, diferente de muitos supostos paranormais. Como se dissesse, pode me testar, faz o que quiser, eu vou tentar me virar. Ela é muito corajosa. Ela vai passar no teste se acertar cinco ou mais diagnósticos entre sete, uma probabilidade de acerto de uma em 250. Pode virar. Esse resultado faria com que os cientistas acreditassem que ela tem habilidades significativas. O primeiro paciente que Natasha tem que identificar não tem a parte superior do pulmão esquerdo. Eles assentaram. Música A CIDADE NO BRASIL 40 minutos se passam e Natasha não chega a uma conclusão. Tem que escolher esse antes de passar para o próximo. Ela acha que foi o paciente 5 que sofreu a operação no pulmão. Ela levou uma hora para fazer seu primeiro diagnóstico. No próximo caso, ela terá que detectar que paciente recebeu grampos no tórax após uma cirurgia cardíaca. Música Como é que está? Bem devagar. Ela vai para o terceiro agora. O terceiro paciente tem uma grande placa de metal onde o tumor cerebral foi removido. Música Eles podem virar. Ela quer ver o lado esquerdo deles. Ok. Muito bem. Vocês podem se virar com o lado esquerdo para cá. Esse não é o primeiro teste dela. Às vezes, há divergências entre Natasha e os médicos, mas ela nunca erra. Em seis anos, ela nunca errou e Deus permita que ela nunca erre. Após quatro horas de teste, todos sentem a pressão. Natasha está vendo os casos que considerou difíceis, o apêndice extraído e o esôfago reduzido. O apêndice não cresce de volta nem dez nem cem anos depois. Sim, mas em algumas cirurgias o corpo pode regenerar certas partes. Mas o apêndice não cresce de volta. Não cresce. Com relutância, Natasha faz suas duas últimas escolhas. Música Música Os cientistas pedem que Natasha assista a apuração do resultado, mas ela não quer. Ela vai passar no teste se tiver acertado cinco ou mais casos. Ela disse que o paciente número um não tinha nenhuma das doenças e acertou. Disse que a paciente dois não tinha apêndice, mas na verdade ela teve parte do esôfago retirado. Que o paciente três tinha grampos no tórax e acertou. Disse que o paciente quatro teve o esôfago reduzido, quando na verdade ele tinha uma placa de metal na cabeça. A paciente cinco teve uma parte do pulmão retirada e ela acertou. Ela disse que o paciente seis tinha a placa de metal na cabeça, mas na verdade ele não tinha o apêndice. A paciente sete tinha articulação artificial no quadril e ela acertou. Natasha acertou quatro dos sete casos. Quatro? Quatro. A probabilidade de se conseguir um resultado como esse é de uma em cinquenta. Parece um resultado impressionante, mas os cientistas não estão convencidos. Se o dom dela é verdadeiro, como ela poderia ter errado a placa de metal? Aqui ela diz que viu o pulmão, mas eu não sei. Temos o resultado. Ela acertou quatro. Você não passou por um ponto. Mas ainda assim é um resultado interessante. Eu acho que ela é uma pessoa sincera no que faz. Ela realmente acha que faz o que alega fazer. Não acho que ela tenha poderes psíquicos. No teste informal, ela arriscou muitas opções. Falou dos pulmões, dos rins, do cérebro, das costas e assim por diante. E no teste formal, ela acertou alguns casos. Mas não podemos esquecer que ela deixou passar coisas muito óbvias, como a pessoa que tinha a placa de metal na cabeça. Se ela tivesse mesmo um dom, teria visto essas coisas com facilidade. Ela disse ter um dom, nós a testamos, e ela não passou no teste. Acertou quatro de sete. Por que você acha que não existe um dom, eu quero ver? Por que você acha que não viu a placa de metal? Fale sobre isso. Eu realmente errei essa. Durante o teste, eu vi a coisa errada. Me confundi e agora sei que estava mesmo enganada. Eu devia ter olhado melhor e não ter feito as coisas correndo. Eu faria por causa disso. Agora, Natasha tem que voltar para Saransky, atormentada pela conclusão dos cientistas. O que será que vai acontecer quando seus pacientes descobrirem que os cientistas concluíram que ela não tem nenhum dom? Natasha está de volta a Saransky. Em Nova Iorque, tem início um debate feroz. Seus adeptos lamentam profundamente ter permitido que ela fosse testada por céticos tão duros. Queríamos que este documentário fosse a prova final. Mas foi um erro, porque agora a Natasha está triste. Ela queria que o documentário provasse que seu dom existe para evitar futuros testes. Eu estou surpreso porque os cientistas se concentraram num único erro para desacreditá-la. As pessoas que apoiam Natasha afirmam que o teste do comitê não é definitivo. Uma alegação que os cientistas aceitam parcialmente. Ela deixou de passar no teste por causa de apenas um diagnóstico. Por isso, seus adeptos estão frustrados. Eu já fiz muitos testes como esse durante anos. E em todos eles, o resultado é parecido. É uma coisa muito estressante, porque tentamos ser justos com a pessoa testada, mas às vezes não entendemos todos os aspectos da sua suposta habilidade. Além disso, é claro que tentamos ter controle sobre a situação, lidando com condições que são muito difíceis e mutáveis. Principalmente quando é o primeiro teste da pessoa. E a pessoa testada pode dizer, eu não estou feliz com isso, não sabia que seria assim. Você tenta negociar as condições e no final do dia estamos todos discutindo sobre os resultados. Fazer mais testes só vai piorar o nervosismo dela, a sensação de que foi injustiçada. Acho que no futuro ela vai se negar a fazer mais testes. Embora o comitê admita as limitações de seus testes, ele mantém sua conclusão sobre Natasha. Os cientistas afirmam que seu dom extraordinário é, na verdade, poder de persuasão. Eu acho que o que chama a atenção nela é o fato dela ser muito jovem e aparentar ser muito jovem. Aí você vê essa menina dizendo coisas incríveis, com termos médicos no meio. Ela fala dos pulmões, dos rins, da bile, de enzimas no cérebro, das costas, de doenças e assim por diante. Então o paciente tenta achar um sentido nisso, se esforça para extrair algum significado. Os pacientes se identificam com as partes do diagnóstico que se encaixam a eles e descartam o resto. É claro, ela normalmente atende a pessoas que querem acreditar nela. Pessoas que querem acreditar que alguém pode olhar para elas e dizer o que há de errado. É uma coisa muito convincente, estranha e quase mágica, que parece mesmo ser paranormal. Não creio que seja paranormal, mas posso ver o porquê de muitas pessoas acreditarem nisso. As pessoas acreditam nela, todos ficam impressionados, inclusive médicos. Como pessoas inteligentes são levadas a acreditar em coisas que não existem? Ninguém escapa. Nem um médico inteligente, um professor, um ganhador do prêmio Nobel, todos podem ser vítimas de ilusões. Será que quando os pacientes de Natasha souberem da conclusão dos cientistas, deixarão de acreditar nela? Talvez tenha alguma coisa a ver com o ceticismo daquelas pessoas, ou talvez ela não tenha recebido uma boa vibração deles. Ela sabia que eles estavam testando ela e não pedindo ajuda. Acho que é uma coisa muito íntima, um dom muito pessoal, e temos que ser sinceros com ela. Alguns cientistas têm a mente muito fechada. Não importam as provas, eles nunca vão acreditar em paranormais. Eu acho isso péssimo. Mas também tem gente, como eu, que, apesar das provas científicas, acredita que essas pessoas têm um dom. E, enquanto houver pessoas assim, haverá um público para pessoas como a Natasha. Não importa que teste seja feito, não é uma questão de resultados, é uma questão de se acreditar ou não. É o dia da formatura de Natasha no colégio. E, apesar dos acontecimentos recentes, ela foi muito bem nas provas finais da escola e ganhou uma medalha de ouro por tirar uma das melhores notas de Mordóvia. Os últimos três meses da minha vida foram muito difíceis. O teste na América, as provas da escola e tentar conseguir a medalha. Eu não fiquei muito chateada com o resultado dos testes. Achei que foi injusto. Eu disse que não concordei com aquilo. Mas o tempo passou e eu não estou mais tão chateada. Eu tinha um objetivo, conseguir a medalha pelas melhores notas. Agora tenho um novo objetivo e vou me esforçar muito para conseguir isso. Primeiro quero entrar para a Universidade de Moscou e cursar medicina. E quero conseguir me formar como uma das melhores alunas. Espero que Natasha amadureça, que curse medicina como deseja e que se torne uma excelente médica. e que deixe esta fase da vida para trás. Acho que ela vai amadurecer e superar tudo isso. Tomara que sim. Eu não acho que seja saudável para ninguém viver mergulhado numa ilusão. De certa maneira, Natasha venceu a batalha para conquistar o respeito científico. Ela conseguiu entrar para a escola de medicina mais respeitada de Moscou e vai começar este ano. Existem muitas pessoas que não precisam de testes para acreditar nela. Ela já está nisso há mais de seis anos. As pessoas vêm de toda a Rússia até Saransky e vão continuar indo atrás dela em Moscou porque precisam dela. Acredito mesmo que Natasha tenha um dom. Não importa o que os outros digam. Acredito nela porque comprovei isso pessoalmente. Acredito em Natasha e nos diagnósticos dela. Não posso falar pelos outros, mas eu acredito nela, do fundo do meu coração. é de ser do cheiro. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Não posso falar pelos outros,